No último episódio de Thomas.exe, nós nos transformamos no Homem de Ferro e tentamos derrotá-lo. Mas não deu certo, pessoal. E a cidade está cada dia mais destruída. A gente tem que tentar derrotar ele, só que dessa vez vai ser com um herói diferente. Um herói novo, que lançou um filme novo esses dias, que é o Venom, galera. Exatamente. Lançou aí, né? Tá lançando, saiu o trailer e tudo mais. O Venom, tempo de carnificina. E eu adoro o Venom. Pra quem não sabe, eu tinha uma série no Minecraft aqui no canal, beleza? E hoje, nós vamos tentar nos transformar nele. Só que eu fiquei sabendo que esse laboratório aqui, o Rio Main Labs, ele sequestrou o Venom. E tá fazendo experimentos super secretos com ele. Então a gente vai invadir esse lugar aqui, na surdinha, pessoal. Aqui, beleza? Bora estacionar o nosso carro. Ah, é por aqui, ó. A entrada secreta... Opa, calma aí que eu peguei o caminhado. Olha, a entrada secreta do laboratório Rio Main é bem aqui. Então, ó. A gente vai ter que entrar bem na surdinha, porque não tá mais no horário de turno dos seguranças. Por isso que eu escolhi vir aqui nessa hora. Mas se a gente der mole, os alarmes tocam e a gente fica com 5 estrelas de procurado. Vou pegar aqui a minha lanterna, né, por ver das dúvidas. Uou! Olha isso, galera! É o laboratório da Rio Main por dentro. Legal. Tá, olha, achei interessante que eles praticam a inclusão, colocando escadas para deficientes. Ok, legal. Tá, vamos subir aqui. Rio Main Labs and Research. Caraca, olha que louco, tá. Tô escutando uns barulhos estranhos de gritos de pessoas. Com certeza eles estão fazendo experimentos super secretos. Pra quem não sabe, as indústrias de cosméticos também, galera. Elas fazem experimentos em animais pra ver se os cosméticos estão funcionando, ou se eles são tóxicos aos nossos olhos, ou alguma parte dos nossos corpos. Normalmente eles testam em coelhos. Mas eu fiquei sabendo. Olha aqui as aulas dos animais que eles fazem testes. Ai, caramba, que assustador. Ai, isso é muito bizarro. Mas tudo bem, eu fiquei sabendo que eles estão querendo pegar o Venom pra reproduzir ele e fazer, tipo, cópias de Venom pra fazer um exército e vender pro governo. Ai, caramba, imagina isso nas mãos erradas, galera. Pode causar o fim da humanidade. Mas comigo a gente vai tentar derrotar o Thomas.exe. Eu só não sei se a gente vai conseguir. Ah, tá montando por aqui. Uou! Tá, parece que é essa área mesmo, onde eles fazem as pesquisas. Dá pra entrar aqui? Essa porta tá trancada, mas que porcaria. Tá. Ah, não é isso, galera. Que loucura, mano. Agora passa por aqui. Beleza. Tá escutando uns gritos. Galera! Olha só, eles já estão fazendo, eles já estão coletando o DNA dos simbiontes. Olha isso. Ai, caramba. Isso aqui com certeza foi algum efeito colateral que aconteceu com o usuário do simbionte. Caracos, mas isso é muito estranho. Ai, galera! O Venom! Oi, quem fala? Eu sou o Brick e eu preciso muito da sua ajuda de simbionte para derrotar um super vilão que está aterrorizando a cidade e destruindo todos os carros nas ruas. Não sei se você percebeu, mas eu estou tirando férias. Férias? Pera, você tá preso num laboratório sendo estudado. Isso pra mim não são férias. Você não quer um hospedeiro? Porque eu fiquei sabendo que os simbiontes, eles precisam de hospedeiros para sobreviver e eu posso ser um hospedeiro pra você. E depois que a gente terminar o serviço de derrotar o Thomas, eu posso te libertar e você não precisa nunca mais olhar pra minha cara. Você pode voltar lá pro Edbrock e, sei lá, ajudar ele a curar o câncer e derrotar o Homem-Aranha. Você vai me devolver ao Ed. Ele é um excelente hospedeiro. É, eu acho que já estava na hora de eu sair desse lugar. Mas duvido você entrar nessa porta. Nem eu consigo quebrá-la. Filhão, se você não acompanha o canal Brick Games, você não sabe de nada. Eu já fiz de tudo nesse mundo, meu filho. Essas bombas aqui estão equipadas com superpotência kriptoniana. Você vai ver que, num piscar de olhos, você vai explodir e aparecer fora dessa jaula. Em 3, 2, 1 e... Eu avisei, Venom. Tá, agora que você tá livre, eu quero logo morfar com você. Então, eu acho que é só eu encostar em você e... Agora, nós somos Venom. Ai, caramba, isso é muito legal. Que delícia. Agora, finalmente eu vou poder arrancar cabeças e empilhar como bosta. Bosta no esgoto. Ai, calma aí, Venom. Eu não sei te controlar muito bem. Calma, a gente precisa sair pelas... Ai, caramba, Venom. Olha, achei uma passagem secreta pelos tubos. Legal. Beleza. Parece que achamos a porta de saída. Olha. Até que esse mundo não é tão feio como eu pensava. Saudades disso aqui. Uaah! Ha, 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 ha. Helicópteros da polícia. Eu voltei. Agora vamos atrás do seu vilão, garoto. Tomas o trem. Hoje é o seu fim. Ele tem cabeça, esse trem? Cérebro, pâncreas, tudo? Ai, eu não sei se ele tem pâncreas e nem cérebro, mas eu acho que tem. Ele é um ser vivo, né? Mas é muito bizarro porque ele é um trem, tá ligado? Ah, tô ligado. Ah, a gente pode parar no Burger Shot pra comer um x-tudo? Ah, eu acho que não é hora pra isso não, Venom. Você não pode parar no Burger Shot. Tá bom. Que droga. Olha, estamos na prisão. Vamos! Uou! Você faz ideia de onde ele esteja? Ah, ele deve estar nos trilhos da Los Santos Customs lá no centro. Tá ligado? Aquele que está embaixo do túnel. Beleza. A caminho. Mas eu acho que seria melhor a gente dar a fuga dos policiais primeiro, né? Já que eles estão atrás da gente. Dar a fuga? Pra mim eles são comida. Eu quero me alimentar porque eu tô preso há muito tempo, então eu acho que caiu direitinho. Vai cá, policinha. Vem pro papai. Toma. Ah, delícia. Delícia. Nham, 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 nham. Nham, volta aqui. Nham, nham, nham. Nham. Podes. Pode então se fazer. Toma. Toma. Nham. Onde fez tantas delícias em tão pouco tempo? Nham, nham. Ai, 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 eu caí, topecei Tá, lógico que vocês estão bem alimentados Agora, vamos atrás do trem Vamos indo No Santos, até que é uma cidade legal Pena que o Arya mora aqui também, meu arco inimigo Ah, eu achei que vocês já tinham superado essa No novo filme é você contra o carne e piscina e o Homem-Aranha nem aparece Ah, mas isso aí é fake news, eu odeio ele Eu não sou mocinho, eu gosto de cérebros Por acaso você já viu um mocinho com dentes afiados e... Sabe, ah, dois mentos, sim? É, realmente, faz sentido esses argumentos Mas chega de papo, Venom Uou! Já escalou um prédio dessa velocidade? Eu nunca escalei um prédio de velocidade nenhuma Legal, tá Vambora Chegamos, era aqui onde você tinha dito, não era? É, isso mesmo, mas agora cadê a porcaria do Thomas.exe? A gente tem que devorar ele agora, Venom Eu tô aqui te esperando, pode vir, trem maldito Vem pro papai Ah, esses policiais não fazem nem cócegas Ah, eles nunca vão parar com isso É só me ver que já querem vir atrás de mim e tentar me derrotar Ah, até agora nada do seu trem, garoto Vão comer mais cabeças Ah, cadê ele? Vem cá, vem pro papai Nham, nham Ah, ele está aqui! É ele mesmo, vai, Venom Toma! Ah, 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 ah Ele me bateu Volta aqui, maldito Ah, 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 ah Para, para, para Vou engolir todos os carros e todas as pessoas desse mundo E no final, só vai ter eu e a minha família de Thomas Um ponto, Oexe E meus amigos trenzinhos por aí MWA Eu não vou deixar que você acabe com a cidade O Brito que me salvou e agora não fez o que ele pediu Nunca Sai da frente Para, para Vamos pedir tudo Até Sobrar Nada Não está adiantando Não está adiantando Ele está me batendo Toma Para Volta para mim Vou acabar com todos vocês da cidade Um por um Vou pegar as minhas desobras e as minhas garras E sair deste vagão e matar um por um Volte para mim Ele está voando Ele é muito apelão Eu não sabia que ele era nesse nível Nem eu Eu nunca tinha visto ele voando assim Solta a teia, Venom A teia Eu estou com fome Eu não consigo fazer nada com fome Por acaso você consegue fazer o dever de casa Quando tem um belo hambúrguer do seu lado Ah, eu joguei até que você gosta muito de hambúrguer, né? Ah, tá Mas agora não é hora de pensar isso A gente tem que acabar com ele Porque senão ele vai ter necessidade como ele tem feito sempre Venom está fraco Ele é muito forte Eu estou muito fraco Mas eu acho Que eu posso ativar O meu último restício de força Vamos lá, Brick Bora, Venom Três, dois, um RRRR! NIIAAAAH! NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiv Manda aqui, Tóis agora vai começar Não, Aí não Aí NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Olha os Um noise PANQUIIS Toma! Calma, calma Venom, a gente conseguiu derrotar o Tomas, agora calma, calma. Calma, calma, calma.